Música Pegue uma sementinha E faça um buraquinho no jardim Pegue um regador com água E molhe a sementinha assim Chua, chua Todo dia de manhã Vai lá no jardim para ver Uma plantinha bonita e verdinha Vai começar a nascer Rega, rega Pra sua plantinha o mar forrecer Rega, rega E o nosso planeta proteger Rega, rega Pra sua plantinha o mar forrecer Rega, rega E o nosso planeta proteger Árvore também tem vida E ajuda a gente a viver Ela dá flores e frutas gostosas É só colher e comer É só colher e comer Miau, miau Regue sempre sua árvore Pra ela ser forte e cada vez maior Árvore acaba com a poluição E a gente respira melhor Todo mundo! Rega, rega Rega, rega Pra sua plantinha o mar forrecer Rega, rega E o nosso planeta proteger Rega, rega Rega, rega Pra sua plantinha o mar forrecer Rega, rega E o nosso planeta proteger Rega, rega Rega, rega Pra sua plantinha o mar forrecer Rega, rega E o nosso planeta proteger Rega, rega Obrigado.